Preciso encontrar Procuro disfarçar Querendo logo esquecer Sua partida Até alguém que já me quis Eu procurei Mas sem você eu não serei feliz Eu tenho problemas demais Por isso lhe peço Pra compreender Que agora eu voltei atrás E não quero mais Meu bem lhe perder Existe muita gente interessada Em destruir a minha vida Mas eu não ligo e novamente eu lhe digo Só você vai me fazer sorrir Não vou me conformar Se pra nós dois não encontrar Uma saída Ninguém verá você sem mim E eu não deixo Nosso sonho se acabar assim Eu tenho problemas demais Por isso lhe peço Pra compreender Que agora eu voltei atrás E não quero mais Meu bem lhe perder E não quero mais Eu tenho problemas demais Por isso lhe peço Pra compreender Que agora eu voltei atrás E não quero mais Meu bem lhe perder Eu tenho problemas demais Por isso lhe peço Pra compreender Que agora eu voltei atrás E não quero mais Eu tenho problemas demais E não quero mais Eu tenho problemas demais Eu tenho problemas demais